E vai ser bem desse jeito, cercado pelos principais personagens dos desenhos infantis que o seu filho e os amiguinhos vão se divertir na festa de aniversário produzida pela Supermundo. O local mais completo em itens para festas de aniversário. Tem mesa na promoção essa semana, a mesa da Arca de Noé. Com tema religioso pra você aí que é evangélico ou não, Arca de Noé, apenas 200 reais na Supermundo. 3-2-0-1-9-2-4-5, você vai ligar e se informar sobre os demais personagens que tem aqui as mesas montadas em desenhos infantis para o seu filho fazer a festa. Carrinho de pipoca, picolé, piscina de bolinha, pula-pula, além de suporte e fotografias e filmagens. Se você também quiser, a Supermundo te dá toda essa assessoria pra produção do aniversário do seu filho. Agora, diversão na medida certa é esse tobogã que você tá acompanhando aí nas imagens. 5 metros de altura por 6 de comprimento e 3,5 de largura. A molecada vai se divertir? Com certeza, não é? 3-2-0-1-9-2-45 é o telefone da Supermundo, onde você vai ligar e agendar aí as festas do seu filho. Tudo em festa de aniversário, com suporte profissional capacitado, só aqui na Supermundo. Na Avenida Marechal Rondon, no bairro 2 de Abril. Vem correndo pra Supermundo pra se informar se realmente tem tudo em festa de aniversário. E eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai encontrar aqui. A dica do Shop TV em festa de aniversário vem aqui da Supermundo.